Olá a todos! Hoje, vamos falar sobre a jornalista e apresentadora Maria Beltrão, que está ansiosa por um encontro especial com o público na Bienal do Livro, no Rio Centro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Maria lançou o livro O Amor Não Se Isola em 2020, durante a pandemia, e agora terá a oportunidade de autografar e abraçar seus leitores pessoalmente. Desde o lançamento do livro, muitas coisas aconteceram na vida de Maria Beltrão. Ela completou 52 anos recentemente e refletiu sobre como a experiência a impulsionou a fazer mudanças significativas em sua carreira. Após 25 anos de trabalho na área de notícias, Maria decidiu enfrentar novos desafios e expandir sua atuação para o entretenimento. Ela destacou como a mudança para a TV aberta, no programa É de Casa, da TV Globo, lhe permitiu alcançar um público ainda maior e como está sempre aberta a ouvir o que seu público espera dela, adaptando-se às novas demandas. Maria Beltrão também compartilhou como a nova rotina profissional lhe trouxe mais flexibilidade e leveza, permitindo-lhe explorar diferentes aspectos de sua carreira, como a culinária, algo que ela agora abraça com entusiasmo. Além disso, ela abordou sua experiência com procedimentos estéticos após os 50 anos, enfatizando a importância de uma abordagem consciente e responsável em relação à vaidade. Maria Beltrão é um exemplo de como é possível se reinventar e encontrar novos horizontes, independentemente da idade. Ela nos lembra que a autenticidade e a aceitação de nossa própria jornada são fundamentais para uma vida plena. A Bay Area Obrigado.